Gente, fisicamente falando, quando a garrafa tá quente, eu retirei aquele ar que tava aqui dentro, que tava quente. Coloquei a bexiga, a pressão atmosférica entrou. Esse ar frio, a tendência dele era se juntar com o ar quente daqui dentro. E a pressão desse ar atmosférico foi fazendo com que a bexiga fosse enchendo. Ela não encheu toda. E o porquê que eu coloquei ela na água? A água, ela serve como um acelerador. Como também na água tem oxigênio e é em temperatura ambiente, ela vai acelerando o processo, o que vai fazendo a bexiga encher. E, bom, o meu era só isso. Agora é o seu género, da Gabi. Então, eu vou falar da corretividade da água aqui. Quando eu fecho aqui, a luz acende. É, acendeu. Aí, quando eu coloco na água... Ela não acende porque a água não... A água não acende porque a água não tem condutividade. E aí, se coloca na água com sal, com água quente... Ela acende porque a água com sal tem condutividade. E aí, a água desocina o sal, fazendo separar a molécula NaCl, ACl, NaCl, Na+, com Cl-. E o biolo aqui da fórmula, faz bem... É por causa do diferencial da pilha, do mais do menos. E aí, fecha o circuito e faz a água da... Então, o gás que tem aqui dentro dessa bola, ele sai e passa por um quarto estado da matéria, É o estado plasmático. E a bola, a lâmpada que tem aqui, ela acende só de... Sem encostar. A lâmpada pode estar queimada, mesmo assim ela acende. Por que que ela acende sem encostar? Porque a radiação eletromagnética que tem da bola, Ela se propaga no ar e faz com que a lâmpada acende, Mesmo que ela esteja queimada. E quando a gente encontra a lâmpada na bola, Esses raios saem em elétrons, Só que esses elétrons que eles saem, Eles que eles saem, procuram algum lugar para serem aterrados. Vertical. 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 E postei. Mostra aqui na minha mão, Que eles estão sendo aterrados, Que todos eles que estão saindo, Eles estão sendo aterrados aqui, Que eles procuram algum lugar para se esconder. Aqui, ó. E quando a gente coloca a mão no globo de plasma, A temperatura aumenta, Mas é devido ao efeito Joule, Que sai do... Lá do centro da bola. LA rifle alez, Quehil Karate, TDA da bola. Lá do centro da bola. Aprende o centro da bola. Obrigada.